A audiência foi realizada na Associação da Copel na noite desta quinta-feira. O evento foi organizado pela Frente Parlamentar das Estatais e Empresas Públicas, com o objetivo de chamar a atenção da comunidade quanto à privatização da estatal. A discussão iniciou após o governo do Paraná encaminhar um projeto de lei que foi aprovado em novembro do ano passado, permitindo a privatização. E com essa lei foi permitida a sua transformação em corporação. Praticamente o que aconteceu com a Eletrobras. Em termos mais práticos, é a entrega da Copel para os interesses do mercado financeiro. Outras audiências serão realizadas em todas as regiões do Estado para ouvir a população contrária à venda. A próxima está prevista para este sábado em Cascavel. A gente está falando de uma companhia que deu de lucro, nos últimos 12 meses, 5 bilhões de reais de lucro. E tem uma companhia que investe nas questões sociais, quer dizer, tem a luz barata para quem não pode. Quer dizer, o prejuízo para o Paraná é total. São 5 bilhões de reais que deixam de entrar no Caixa do Paraná. A deputada Luciana Rafaim também participou da audiência e mostrou preocupação quanto às tarifas e projetos sociais caso a empresa seja privatizada. A nossa preocupação é a partir do momento em que a Copel é privatizada, a partir do momento em que ela é vendida, os preços das tarifas podem subir e nós não temos como reclamar ou como cobrar e exigir que esses preços sejam reduzidos. Junto com isso também a nossa preocupação é que a Copel, além de todo o trabalho importante que ela faz, ela tem uma função social. E é que é as tarifas sociais. E a partir do momento em que ela é privatizada, dificilmente uma pessoa ou dono da Copel, ou os donos da Copel, vão ter o interesse de manter essa função social. Durante as audiências são colhidas assinaturas que serão encaminhadas à Assembleia Legislativa. Ainda há tempo de nós conseguirmos a anulação dessa lei que permite a transformação da Copel em incorporação. O próximo passo é continuar o debate na sociedade e trazer a opinião popular para a frente, para que nós possamos apresentar para a Assembleia Legislativa do Paraná e para o governo federal. Obrigado.